Compre e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição. E aí galerinha, beleza com vocês? Eu sou o Mano Limpão e estou aqui pra jogar o Minecraft. Os caras são muito chatos, pra quem não entendeu a gente tava fazendo o intro de Minecraft porque eu comecei a gravar do nada, no meio da intro do Limpão, é nóis. Caguei, caguei! Eu tenho que desligar o ar, velho. Eu vou fazer, eu vou fazer pro seu barulho. Faz aí, faz aí, faz aí. O Driss é o meu ar condicionado agora. Caralho! Caralho! O que aconteceu ali, time? Ah, sempre tem um filho da puta, meu Deus do céu. Não, não escapei não. Ai, vai explodir, sai daqui. Vou explodir, vou explodir. Já fudeu, já velho. Eee, falou otário. Eu me ferrei, eu me ferrei. É porque os caras reclamaram, Limpão. Falaram que tem que parar de colocar corrida fantasma. Que é coisa de viagem. É, mas eles falam pra gente não colocar mais filha fantasma, pra entrar na corrida e ficar fudendo a gente e não conseguir gravar daí, né? Não, se os caras fizer isso aí eu volto e colocar fantasma, entendeu? Eu sempre tenho esperança aí que os caras não vão ser muito filha da puta, entendeu? Eu confio na não filha da putagem das pessoas. Eu sou um inocente mesmo. Inocente. Peguei o checkpoint, salvando. Gente, como assim? Eu não estou conseguindo fazer nada aqui. Ah, consegui, agora foi. Agora foi. Show. Ah, eu esqueci de gravar pra fazer aquela thumbnail show. Sabe aquela thumbnail bonitona? Sabe aquela thumbnail que brilha? Aquela thumbnail que... Nossa, que solta aí. Esqueci de colocar pra gravar. Aquela que pula e que pisca. Aquela que é uma bichona mesmo. É a thumbnail que pisca. Ah, eu sou péssimo em espiral, velho. Que posição vocês estão, amiguinhos? É a volta dos mitões aqui. Eu estou em décimo primeiro porque eu não consigo mais jogar de tela. Eu não sei mais. Eu também não sei mais não, amigo. Tá complicado aqui pra mim. Eu também não sei mais jogar de tela. O Lipão, o Lipão, teste os mapas. O Lipão, antes de começar, ele falou... O Lipão, a gente colocou esse oi. Sei que eu testei esses dias, mano. É, ele falou. Não, eu falei que eu joguei a versão 2. Ah, Lipão. Aí a gente te zoou. Aí você mudou. Nossa, não. Eu testei outra versão. Aí você falou. Não, não, não. Eu só testei 3 vezes. Hum, é verdade. É verdade. É verdade. Lipão, tester de mapas. Mapa tester. Oh, será que na época que tinha revistas de videogame daria pra ter testador de corridas do GTA? Lembra aquela época? Nossa, vou passar de forte. Certeza. Lipão, testador profissional. Eu sou. Mas, ó. Fiquei sabendo que o Lipão não é único, hein. Vou soltar no ar aí. Ih, quem será que é o outro? Ih, o Zeal lá, né mano. O Zeal testa horrores. O Zeal testa todos. O Zeal, eu falo. O Zeal nem disfarça, né mano. Ele fala olhando com a câmera e jogando. É, ele não precisa nem olhar pra cima. Ele nem olha pro jogo. Ele joga e depois ele grava um comentário por cima. Eu já fiz isso no começo do canal. Eu fiz isso uma vez. É horrível. Eu apaguei esse vídeo. Esse não tá mais nada. Eu fazia isso com vídeo de Kod, mano. Ah, o Drizzy e o Drizzy e o Lipão. Você já viu os vídeos antes do Drizzy e o Lipão? Do Drizzy e o Lipão? Os primeiros vídeos dele? É, na época que você era o Lipoz ainda. O Drizzy, ele ficava... Três coisas que você já fez... Cinco coisas. Não despreza não, porque são cinco coisas. Cinco coisas que você já fez no Call of Duty. Ah, depois ele fez cinco coisas que você já fez no GTA. É! Não, esse eu não fiz não. Para de... Não, 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 não. Não, GTA 4G. Fazia horrores. Fazia... Fazia uma vergonha aqui. Para, para, para. Estão me deixando envergonhado. Eu terminei em sétimo. E cadê vocês? É, agora eu passei de primeiro no bagulho, mano. Eu terminei em quarto. Ah, Lipão. Para de testar os mapas, Lipão. Que maldito, velho. Mas, bom, vamos... Olha só quem foi a... Volta mais rápida do jogo. A minha. Do juiz de... Ah, vai tomar no cu. Esse Lipão muito tester, viu? O Drizzy vai tomar ANC. Confirma, produção? Não, os caras estão me segurando aqui, ó. Para não sair, ó. É, o Drizzy vai tomar ANC. Se escuro da puta. Drizzy vai tomar ANC. Confirma, amiguinhos. Mas eu passei de segunda já, então é como se tivesse terminado, tá bom, galera? O ANC do Drizzy. Na verdade não. Na verdade ainda é ANC. Não, tudo bem. Calma que o próximo você vai gravar e você volta a ficar em vice e eu volto a tomar ANC. Ah, não. Que isso? Que isso? O moleque tá... Que isso? Ele tá bêbado. Ele tá bêbado. Ele tá bêbado. Ele realmente bêbado. Tem 3 mil aqui, velho. Show. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Acabou. Você gostou do joinha favorito? Entra no canal do Lipão do Drizzy. Que é nóis. Um beijo. Até a próxima. Uau.